Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão visualizar, mas aqui é do canal Pequeno Sítio, aqui a gente fala de orquídeas, a gente fala de criação de galinha, de frutas, plantas subtíferas. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando. Eu sou Elizabeth, mas vocês sabem que toda Elizabeth é Bete. Então gente, hoje eu vou falar de três espécies de orquídea, que são elas, as Phalaenopsis, as Cymbidios e as Oncidios. Então vamos para o vídeo? Gente, eu tenho falado muito dessa menina aqui. Essa menina é a Cymbidion. Muita gente fala que aqui não dá certo, mas a gente viu que já dá certo, né gente? O clima dela geralmente, o pessoal fala muito que é frio, mas essa daqui é um Cymbidion havaiano. Então ele se adapta muito bem ao nosso clima, assim, vocês podem ver que ela deu muita floração. Mas hoje, gente, eu vou mostrar para vocês o tempo da poda. Toda planta, gente, tudo que tem em vida, precisa, né, dos cuidados especiais. E hoje eu vou mostrar para vocês, né, que depois que a floração passa, a gente tem que vir aqui e tirar aqui, ó, esses cachos velhos, vocês estão vendo que já estão com os angostinhos? Aí vem aqui e corta. Pronto. E aí, gente, ó, aqui, sempre tira essas palhinhas, tem que tirar essas coisas velhas, porque isso aqui atrapalha a planta. E olha, gente, você sabe que eu sempre relaciono minhas orquídeas, né, nos cuidados de Deus nas nossas vidas. Gente, isso aqui, ó, Deus faz com a gente todos os dias, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui, gente, é a razão dos porquês. Ah, mas por que eu preciso fazer isso aqui? Né, gente? E aí a gente fala os porquês das nossas vidas, né, os porquês que aconteceu isso. Jesus. Mas, gente, ó, se não fizer isso aqui, ela não vai desenvolver. E Deus tem feito isso aqui, gente, dia a dia. Vem trazendo, a gente vem trazendo, assim, peso, né, de problemas. E Jesus vem fazendo isso aqui, ó, tirando isso das nossas vidas. E às vezes a gente não gosta, não, gente. A planta também, às vezes, se sente, sabe? A gente vem aqui e tirar. Mas olha aqui, ó, isso aqui, gente, são flores novas, né? São renovo da planta. A gente vem, tira a sujeira, tira as coisas velhas, pra que novas virão, ó. Então, isso aqui são poldas, são limpezas. E a Bíblia nos fala que Jesus nos poda, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa com a plantinha. Vem aqui, ela florou. Ai, você curtiu a floração? Mas aí vem os cuidados. Assim, Deus, nas nossas vidas, né? Ele poda, ele cuida, ele limpa, pra que a gente possa ser renovado a cada manhã, né? Nós somos renovados a cada manhã. E a gente tem que aprender a reconhecer que às vezes os problemas, né? São as batalhas que entrarão vitórias. É tão fácil você falar, ai, tive vitória. A gente quer vitória, mas as batalhas, como você vai dizer de vitória se não tem batalha, né? Gente, eu vejo isso aqui, ó. Quando eu venho aqui, eu limpo, eu faço e tem esse retorno lindo de floração. Olha, ela está com um. Ó, tem mais outro aqui no meio. Ó, aqui, ó. Dois. Ó, e tem que tirar, gente. Tem que tirar, tem que limpar. Ó. E aí, gente, ó. Isso aqui é uma canelinha. Onde eu corto, eu selo com a canelinha. Porque isso aqui é porta de bactéria, né? Quando você sela assim, ó, com a canelinha, pronto. Bichinho nenhum vai entrar mais, né? Então é isso, gente. A gente tem que limpar. A gente tem que cuidar pra gente ter uma orquídea linda, né? Pra que ela continue nos trazendo floração. Olha esse cacho aqui. Ó, tem outro cacho aqui. E ela tá florindo já há um tempão, gente. Já tem um bocado de tempo que ela vai vai florindo, vai perder no cacho, vai florindo e vai sempre sendo artes novas. E quando você cuida, é isso que a planta te retorna. Minha cloração. E esse cuidado todo aí, gente. Ó, verdinha, linda, broto novo. E é isso que Deus nos oferece todos os dias. São as podas e as nossas dificuldades, né? Pra gente parar, refletir, crescer, florir, né? E é isso aí, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que ainda continua de linda demais a conta. Gente, eu vou continuar aqui, ó, mostrando pra vocês essas meninas lindas aqui, ó. Isso aqui é meus oncídios aloha. Olha só como eles estão hoje. Vocês lembram que no último vídeo eles ainda estavam cheios de botõezinhos? Pois é, meninos, olha só como eles estão hoje. Esse aqui ainda tem alguns botõezinhos por abrir, mas olha só, gente, o cheiro. Tá uma delícia aqui, porque tem umas perfumadinhas. Olha só que espetáculo. Gente, eu quero falar desse aqui, ó. Esse daqui é um oncídio aloha. Ele está nesse tronquinho aqui. Ele faz parte daquele grupo que eu falei pra vocês, vocês lembram? De fácil o cultivo. Olha só, gente, num tronquinho com essa arte desse tamanho. E olha só o espetáculo desse cacho, né? Então, gente, ele é muito fácil de cultivo. E esse aqui, a rega dele, a gente tem que ser praticamente diária, porque agora está muito seco, né? E ele precisa de muitos cuidados. Esse aqui, ele... Olha as raizinhas, tem que ficar bonitinho. Está sendo cultivado aqui. E essa trouxinha aqui, gente, é um adubinho orgânico. É que eu uso muito adubo orgânico. Esse aqui é uma tortinha de mamona com pó de osso. E aí, gente, essas meninas aqui, ó. Eu não posso deixar de mostrar pra vocês. Porque elas duram muito tempo, gente. E elas ainda vão aparecer um pouquinho nos meus vídeos. São as falenópsis. Muita gente acha que essa orquídea, ela é de difícil cultivo. Ela não é de difícil cultivo. Ela só exige mais cuidados. Porque ela, ela é muito sensível ao excesso de água. Ela gosta de estar úmida. Ela gosta de estar molhadinha. Ela só não gosta de estar encharcada. Ela está sempre molhadinha aqui. Nesse vasinho que eu mesma que fiz. Mas eu já falei pra vocês que ela também pode ficar no vasinho de plástico. Vazinho de cerâmica. Desde que ela esteja num lugar bem drenadinho. Que não fica acumulando água. Aí ela gosta muito, gente. Fica assim, ó. Está sempre molhadinha aqui, ó. Mas ela não está encharcada. Ela não está com aquele excesso de água. E está aqui, gente, ó. Olha só. Essa daqui já está terminando a floração. Só tem um botãozinho aqui. Não tem mais três aqui atrás. Essa verde aqui. Só tem... Só tem... Tem aqui dois. Tem dois aqui. Essa amarela aqui. Só tem mais um aqui. Olha, essa aqui ainda tem mais quatro por abrir. Gente, essa orquídea, se ela estiver em lugar seco, assim, que não pega chuva, ela pode durar até seis meses a floração dela. Essa daqui já terminou de abrir. Ó, vocês estão vendo que tem umas pintinhas pretas nelas? Isso aqui é podrix. É um tipo de funguinho que dá pelo excesso de água, né? Aqui no caso, elas pegou chuva, eu não tirei daqui. Então, elas ficam com esse podrix. No mesmo cultivo aqui. Agora, lembrando, gente. Elas têm que pegar um solzinho. Olha aqui. Tá vendo? Essa daqui, ela passou, assim, pelo um bocado. Coitadinha, ela quase... Ela estava na sombra nela. Ela foi atacada aqui. Ela perdeu duas folhas. Aí, eu coloquei ela aqui nesse vasinho aqui. Porque ela também estava... Ela estava também pegando... Ela estava muito úmida no vasinho. O vasinho não era furadinho. Eu estava acumulando água. Quase que eu perdi ela. Aí, eu coloquei aqui. Isso aqui é bem drenadinho. Ó, tanto que ela já está bem bonitinha, né? Olha aqui, ó. Tá saindo aqui uma arte coral já. Depois que eu coloquei ela aqui. Gente, cuidar de orquídea é assim. É igual eu já falei. Ter paciência. Gostar da planta. De cuidar da planta. E o resto, gente, ó. Você dá cuidado e ela te retorna, né? Gente, mas Deus não exige nadinha de nós. Tudo que Ele quer, gente, é isso aqui, ó. É você demonstrar a alegria de servir. É a alegria de falar das vitórias vindo dEle. É estar do lado, né? É estar perto nos pés dEle. Nos braços dEle. Gente, pai, é isso aqui, ó. Você ama o papai. E papai te dá presente. Papai te dá amor. Papai te dá carinho. Papai te dá colinho. Ai, gente, olha só. Hoje tá assim, ó. Olha as minhas costinhas ali. Estão todos agitados. Porque ainda não comeu hoje. Olha o solzinho batendo. Zé, gente, é isso aí. Hoje eu passei aqui pra falar pra vocês sobre a poda das minhas plantas. Gente, floril tem que tirar. Tem que tirar a arte velha. Tem que tirar a folha velha. Tem que deixar o velho, gente, bem longe das nossas vidas. É fácil, né, gente? Porque às vezes dói. Roda dói, né? Mas como a gente coloca uma canelinha aqui, gente, pra, sei lá, papai do céu dá um soprinho. Papai do céu dá beijinho, né? Difícil é aceitar a poda, né? A poda que dói. Mas depois vem o carinho. Depois vem os frutos. Depois vem a flor, né? Flores. Tudo assim, gente, que nos deixa cheio. Cheio. De beleza. E é isso, gente, que eu tenho pra oferecer pra vocês. É nessa alegria, nesse amor, nessa coisa linda aqui que eu já deixo o meu bom dia. Que a graça do nosso Deus esteja sobre nossas vidas. Que a mão protetora dele esteja nos guardando durante o nosso dia. Guardando a nossa família, a nossa casa. e um bom dia, gente, agraciado e agraciador pelo nosso papai do céu. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.